Pessoal, esse Caminho da Feia vai estar bom demais, ó Fazemos aí o caminho de caravagem, vai ter a sequência de bicho Ó, 85, 360, 33, que na verdade é um 359 E um 600D, um 685, pessoal, agora estão adaptando a gravata na turbina pra cantar E vai ficar bom demais, ó Ó os voos 80 Com filé ou ronco do bruto, né Esse aqui na verdade é o 359, pessoal, foi fabricado só um ano, de 59 a 60 Ele saiu no lugar do 33, tá Essa aqui é a primeira série ou modelo fabricado pela Valmet no Brasil E vamos então acelerar o Jeep Pois seus tratores vão participar do Caminho da Feia, as suas peculiaridades Aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Casca Bom pessoal, eu falo hoje de Casca no Rio Grande do Sul Aqui diretamente da loja da Razeira, o representante Valtra Aqui na região de Casca, né Então hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês o preparativo dos tratores que vão fazer o Caminho da Feia Tratores aí de 1959, 1960, 1962 e em diante E vai ter mais uns modelos mais novos Mas o foco principal é fazer o trajeto do Caminho da Feia Aqui o Caminho de Caravaggio, né Com os tratores antigos E a gente realizar esse feito aqui no Rio Grande do Sul, digamos assim A segunda edição, a gente participou da primeira edição lá no estado de Percursos que chegou lá em Aparecido no estado de São Paulo, né Então vamos dar uma olhada como que estão os tratores aqui Ver a peculiaridade de cada máquina Isso que é legal E valorizando os maquinários antigos que fez aí a abertura das lavouras no Brasil Então os tratores aí eram grandes tratores para a época Fez abertura de área, trabalhou muito no arado, limpeza de área Então ó, vamos acelerar o jipe então Na segunda edição, viajando com o V de Walter no Caminho da Feia Olha aí ó Esse aqui na verdade ele é um Valmet 359 Só foi fabricado um ano É um trator importado da Finlândia Ele saiu no lugar do 33 Diesel O 33 Diesel saiu de 1957 a 1959 Esse aqui que é o 359 de 59 a 60 Então vamos dar uma olhada na plaquetinha de série Que às vezes tem o São Tomé ali que não acredita, só acredita vendo, né Então tá aqui a plaquetinha de série Olha lá o Valmet 359 de Diesel Lembrando que a peculiaridade desse trator aqui ele é com motor Valmet Então digamos que todo trator ele é 100% Valmet Então o 360 ele já tem motor NWM O 600 também já é com motor MWM Gente, o percurso pessoal do Caminho da Fé A gente tem fé no agro, o agricultor ele tem fé Por quê? Porque você vai plantar e isso depende do tempo Depende do sol, depende da chuva Se der muita chuva não consegue colher ou não consegue plantar Se não tiver chuva você planta e não nasce Se às vezes nascer com pouca chuva Se não der mais uma demanda de chuva Não vai colher suficiente A planta não vai produzir Então nós temos que acreditar e ter fé que vai produzir De uma forma ou outra o agricultor tem fé na planta E a sua ferramenta de trabalho que ajuda aí nos trabalhos na propriedade Certo? Então na época ele já era equipado com o motor Valmet Valmet tem a plaquetinha ali E por incrível que pareça pessoal as peças do motor do A750 Aquele modelo que a gente vai dar uma olhada lá Acho que é aquele ali A parte interna de motor, camisa, essas coisas é pra ser o mesmo Por incrível que pareça Ó o Betinho já tá dando umas aceleradas 1280R Tá equipado com bomba Bosch Uma das peculiaridades desse modelo aqui Ela é diferente, o pedal O volante bem levinho Por sinal a direção desse trator É mais leve do que o 360 Ele é tipo de um antimônio, de um alumínio As marchas pra cambiar não é igual ao 85 Que é estilo H Você tem que girar ela aqui a cabeça dela Você vai trazendo o neutro E vai girar a alavanca Pra fazer a sequência de cambiar Tá bom? Reduzido e simples Aqui tem subida, seu hidráulico É do lado, tá vendo? É diferente Né? Esses tratores aqui pessoal São da concessionária Tá? O... Tanto 359 360 Que é a primeira série de tratores Valmet fabricado no Brasil Né? E o 600 também é da concessionária Tá? E... 359 do pessoal da página Grisado do Valmet O... 885 já nós chega lá Né? Vamos dar uma olhada Na peculiaridade de cada máquina Ainda mais eu que gosto De maquinário antigo, né? Ó o assento do Bruto Ganhou um... Um revestimento Tal Esse aqui na época Não tinha flutuação no hidráulico Tá? Tanto Era o 33 O... 359 Que ser o lugar do 33 Ele tem até os pezinhos Né? Esse aqui Ele é o 600 Né? O 600 também Não tinha flutuação no hidráulico Tá vendo? Ó tem uma engaixadeira Aqui na tomada de força Tá vendo? Que diferenciado Olha lá VMT Valmet Ah... São freio tambor Né? Esse aqui pessoal O 360 É um tratorzinho Que tá bem bonitinho Ele tem até a pecinha Aqui pro terceiro ponto Olha que legal É ué Tratorzinho Tá filé Imagina isso aqui Em 1960 Né? Saiu essa série aqui Saiu lá Vamos ver Tem um histórico aqui Ó É aí ó Ó Primeiro trator produzido Pela... Foi em dezembro 1960 De acordo Com o governo brasileiro Tal 360D Idêntico ao 359D Viu? É ué Beleza Um dos primeiros tratores É categoria de 40 cavalos Tá? Motor MWM Ah... Então os primeiros Produzidos no Brasil Primeira série Produzido nesse aqui Até tem um vídeo Rodando na internet Aí fala que é o primeiro Trator Valmet Fabricado no Brasil Não é Primeira série De tratores Produzida no Brasil Primeiro Fabricado no Brasil Teria que campear Esse trator aí Tá? Tá movimentado O negócio Diferença Principal diferença Pessoal Pra aquele modelo Tanto o 33 Quanto o 600 Vai mudar Só a parte De motor Do 33 Do 359 Foi esse aqui Motor MWM Né? No restante É bem idêntico Ó como que é O esqueminha Do reservatório hidráulico Aqui ó Aderecido do óleo A bomba É frontal Não é bomba Acoplada ao motor Na lateral do motor Digamos assim Então tá aí o Valmetão Vai fazer o trajeto Conosco 360 359 O 600 Depois do 600 Pessoal Aí veio O trator Que é Valmet 60 E o Valmet 80 Tá bom? Olha que legal Aí lá já tem O 85 Foi lançado em 73 Que vendeu 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 Isso vendeu Que nem água A nossa região A região de Marechal Cândido de Rondon Santa Helena 85, 65, 86 Isso vendeu Nossa Tinha lá A extinta concessionária Casa Rigger Entregava toda sexta-feira 10 tratores Valmet Imagina só isso Esse aqui tem a frente Dele é um pouquinho diferente Então quando saiu 360 Diferenças pra esse aqui Na época Que mudou só a frente A única diferença Que era só a frente O restante é Idêntico Obviamente que aumentou-se O preço também Que mudou só a frente Beleza pessoal Aí a bomba injetora Já é do lado Direito Tanto 360 Quanto isso aqui Motor É Mudanças Mínimas Né Então a principal diferença É essa aí Que mudou lá A grade frontal Mas a parte aqui De painel Essas coisas É igual Tá Aqui eu ia mostrar Pra vocês Que vocês me mostrar Ó No 359 É de bronze Uma espécie de latão Né O bocal do tanque Aquela pecinha Da reduzida Os garfos Pessoal Os garfos são de bronze Tá Os garfos das marchas É tanque estrutural Né Bem diferenciado Os tratorzinhos Tá Mas o importante Que eles estão rodando Até o escapamento As coisinhas Que foram modificadas O importante Tá rodando Um trator Que não se vê Todo dia Né É a O Valtra 685 Né Segue o mesmo Princípio Dos Valmet Aí ó Freio banhado a óleo Estilo Aí ó Bem idêntico O 785 Né Sistema montado A cavalo Tração ZF Tem uns pneuzinhos Fininhos Um vale-metão O pessoal Tá adaptando Um pente nele Popular pente Esse 885 Que é da página Grisada do Valmet Também vai ir Olha aí O tratorzão Tá bonito Pintura original Ainda Bonitão mesmo O trator Peneuzão 900 na dianteira Isso aqui Quem tinha um trator Desse na época Nós temos vídeo Aqui do Valmet Série Combinado Que se escolhia As cores E tal Esses Valmet Novo Também Volta Novo Também Acho que Poder escolher As cores Do trator Também Mas não tem Essa opção Câmbio Sincronizado Com multi Torque O trator Tá bem Bonitão Original 1280R 1280R R É a versão Que saiu Com bomba Injetora Cave Conhecido Como CAV Né Pessoal chama CAV CAV Esse trator Tá equipado Com tração Pessoal chama De tração Valmet Mesmo sistema De tração Dos 128 148 Tá É um trator O eixo É igualzinho Dos 148 128 Não tem diferença Nós temos vídeo Aqui no canal Do 1280R 4x2 Tá no canal Beleza É um baita Um tratorzão Também Pessoal Aí tem O 85 Tratorzão Bem diferenciado Já tem bastante Diferença Em relação Os outros Três Lá Né Esse aqui Tem kits De direção Hidráulica Da celeiro Que é parceiro Nosso Direção Hidráulica Olha como é que fica Montadinha Direção Hidráulica Né Aí tá Estribe Também Que a celeiro Fornece Ganhou também Um kit De controle Remoto Da celeiro Também Né Olha só Que joia Fica filé Montadinho Fica igual Um trator novo Pra trabalhar Né Em estilo De marches Engate Estilo H Simples Demais É Aqui ele fez Aí ó Imprimeu Pegou a nota fiscal E fez uma impressão Olha que bacana Foi tirado novo Em 73 É 40.700 O trator Mais 4.600 Guarado Três bacias Marca Jean Né Data da Da saída 23 de setembro 45.000 Cruzados Era Não lembro Acho que é Vamos dar uma olhada Nos outros modelos Senão a gente vai ficar Duas horas No trator Só um 68 Aí tem um 78 O Rubens Nosso amigo Colaborador Aqui do canal Tem um Um 68 Série prata Tá Esse aqui é um motor Três cilindros Segue o princípio Do 88 Né Na verdade Dá pra se dizer Que é um 88 Três cilindros 88 normal Né É 88 Na verdade É um 88 Três cilindros Na verdade São as mínimas Diferenças Nesse bruto Beleza Tô olhando Tô olhando o estilo Dele Assim Vai mudar As redução Né Mas no aspecto Geral Assim É um Idêntico No 88 Aí tem o A73 Pink Que é a versão Temos vídeo em detalhes Dessa série aqui no canal Também Pra quem quiser conhecer Que é um trator Na cor Pink É um trator fruteiro Né Aí tem os comandos Ali As alavancas de marcha Tem já com super redutor Tem várias opções Dosador de vazão hidráulica Olha isso Aí aqui tá A outra frota de tratores Que também vai fazer O caminho da fé Um A750 Já bem Já é um Trator mais antigo Né Versão gabinada Que é a geração mais nova De A750 Equipado com motores Raco Power BM BM BM115 Vai aí também BM A144 BM100 Gabinado Esse aqui tá com pneu radial ainda BM100 Chassi na cor preta Esse aqui deve ser um 2008 Mais ou menos Ó 670 R38 Como é que fica bonito Né Um trator com pneu radial Olha só Que bacana Fica realmente bonito mesmo Esse aqui é um BM100 Ele tá com duas TDP Esse aqui tem uma só Provavelmente seja só 540 Esse aqui vai ser 540 E 540E Aqui tem mais um eixo Tá Olha lá Tá quebrada a capinha ali Olha lá Não Esse aqui é 1000 RPM O eixo estria fino Aí tem com 540 540E Econômica Vai ser os dois eixos igual As estrias Né E daí quando é 1000 É um eixo de 21 estrias Primeiro Valtra que eu vejo assim Nesse modelo Com tomada de força 1000 Já vi com 540E Eu já vi Com dois eixos Né Tá aí o bruto também Vai participar do trajeto Gabinadinho e tal Esse aqui também está Com pneu radial Nossa que pneu Tá com uma barriga Meio violenta Ui Radial 900 480 70R 34 O dianteiro Radial Firestone 380 85 Ou é 8.5 24 Fica diferenciado Tá com pneuzão radial BM100 É os dois BM100 Só que esse aqui É a versão mais nova Esse é um 2010 Mas a princípio O trator é idêntico Sabe Não tem assim Diferenças Aqui O A114 A geração nova A124 Hitec Que já é a versão Com câmbio Automático Né Será que o pessoal É caprichoso Calçado Calçado aqui E esse bruto Vai fazer o caminho Também Nossa Esse aqui Já é um top No trator Categoria de 145 Cavalo É Não 135 125 É a linha 125 135 145 Escapamento lateral E é isso aí E é isso aí pessoal Vamos Acelerar o Jeep Para a gente conhecer Os primeiros tratores Que vão fazer O caminho da fé Lá Quando a gente fez Lá em São Paulo Tinha a versão Que era aqui O 4x4 Que era ver Valmetão 110 Tínhamos o 128 Do Pablo Também Que é um Valmetão top Vai participar Eu Então Eu O Alan A gurizada do Valmeto O Pablo Viana Vai estar conosco Nessa viagem Também Beleza 1 4x4 Categoria de 145 Cavalos Porém Esse aqui É câmbio Que é Manual Só vai ter a marcha A embreagem No botão Você aperta a embreagem Clica a alavanca Solta Beleza Beleza pessoal Então Segue a sequência Dos próximos vídeos Fazendo o trajeto Do caminho da fé Né E é isso aí Vamos Acelerar o jipe Aqui De casca No Rio Grande do Sul Fazendo o caminho da fé De Caravaggio Ou o caminho de Caravaggio